Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo da Fly Virtual Airlines. Estamos felizes de tê-lo a bordo no seu passamento de embarque. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. Música 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 Ok, todas as portas e janelas estão fechadas de trabalho Iniciando o pushback Devem estar em modo avião até o desembarque Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo E em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines Note the seat number on the boarding pass Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you It is not allowed to accommodate at near emergency exits Once again we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight As shown, bind the ends together and adjust it to the body To open it, hold the top Return the backrest of your armchairs to an upright position Heating the warning not to smoke And check the locking of the table in front of you Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically Pull on one of the masks to release oxygen flow, put it on your nose and mouth Adjust the elastic around the head and breathe normally Assist children or people with difficulty only after they have fixed yours My name is Sophia and in name of Fly Airlines and all my crew I wish you have an excellent flight Thank you Desconectando o rebocador, espere Pino removed Vou finalizar a sua direita Vejo você em breve, tenha um bom voo Pedis Nou Sire Sire Scott lá Southern Sire Sire 3 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.